Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite. É com prazer que eu estou aqui essa noite representando os times da segunda divisão do Campeonato Brasileiro para dar as boas-vindas ao nosso novo participante da competição, o Cruzeiro Esporte Clube. Uma salva de palmas para o novo participante da competição. Esta noite, antes de começar a cerimônia, eu gostaria de fazer um comunicado em nome dos times da Série B. Nós ficamos muito chateados com algumas declarações do Cruzeiro após a confirmação da sua participação na competição. O time tentou mudar o nome da competição, chamando de Série A2, um desrespeito com essa competição que tem anos e anos de conquistas e glórias. E também tratou com menos presos seus futuros adversários, como se fossem pobres coitados. Os times da Série B são, sim, pobres, menos orçamento, são mais pobrinhos, mas nenhum deles está com a Polícia Federal na porta, não, viu? Nenhum deles está com matéria no Fantástico. A gente é pobre, mas é honesto. Vergonha não é ser pobre, não. Vergonha é roubar. Também houve comentários da torcida do Cruzeiro que iam jogar em estádios precários, estádios sem estrutura, estádios de baixo nível. Mas eu preciso informar que dos 20 times da Série B de 2020, o único que não tem estádio é o Cruzeiro, tá bom? O resto tem. É pobre, mas é nosso. É pobre, mas está quitado. Parece um apartamento da MRV? Parece. Mas é nosso. Não tem ninguém morando de favor no estádio do governo, não. Aí teve gente que falou, não, mas o Cruzeiro vai para a Série B jogar de Adidas. Falei, é, vai combinar. Os jogadores jogando de Adidas e os dirigentes de tornozeleira Samsung. O time rico é outro nível, né? Você vê como eles são de um time rico e poderoso. Parece uma pessoa que é nova rica, né? Uma pessoa que ficou rica agora, fica andando de terno armando e no 51, 0,5. É a primeira vez que ela vive esses momentos de pobreza. Mas são novos momentos, torcedor do Cruzeiro. Eu pedi para o pessoal da técnica colocar a música agora que vai abrilhantar esse momento que a gente vai apresentar agora para vocês os novos adversários do Cruzeiro na Série B 2020. Cruzeiro que não conhece ainda, eu gostaria que vocês recebessem agora os novos adversários do Cruzeiro, começando pelo Sampaio Correia, senhoras e senhores. O Sampaio Correia, que vem com a ginga do Maranhão e esse colorido especial que vai abrilhantar as noites de terça-feira às 8 horas do Cruzeiro. Parece o Vasco, mas dessa vez o Vasco não caiu. Com vocês a Ponte Preta. Um time com 100 anos de história e nenhuma conquista, mas conquistou nossos corações. A Ponte Preta fica em Campinas, São Paulo e tem um estádio com água encanada e luz elétrica. Agora com vocês, o Operário do Paraná. O Operário do Paraná é claramente o time mais desconhecido da competição. É tão desconhecido que essa camisa nem é do Paraná. Ela nem é do Operário e vocês não perceberam. Para vocês verem o nível de desconhecimento desse time. Agora com vocês o próximo adversário, o Clube Náutico Capibaribe de Recife. Um dos gigantes da competição. O Náutico é o favorito ao título junto com o Cruzeiro. E fará grandes jogos no sábado à tarde na Rede TV, batendo recordes de audiência com narração de João Kleber e comentários de Luciana Gimenez. E agora com mais um dos especiais da competição. O América Mineiro, o novo rival do Cruzeiro. Quem disse que o Cruzeiro não vai jogar clássicos na Série B? Na ausência do Atlético, por que não reviver grandes histórias com o antigo rival, o América? O Cruzeiro terá a oportunidade de relembrar aquele grande clássico de 1930. E agora para saudar o nosso convidado da noite, o nosso novo representante da Série B, ele que cheio de glórias vim para brilhantar a competição, o Cruzeiro Esporte Clube. Senhoras e senhores, a salva de bolas. Multicampião vem em busca de mais essa taça tão comissada no futebol brasileiro. O Cruzeiro que tem que ficar atento para pagar as suas condizindinhas, pagar as cozinheiras, pagar os salários atrasados, por que se a Série B tá ruim, a Série C é bem pior. Muito obrigado, senhoras e senhores. Essa foi a minha participação. Boa noite. Eu só queria avisar para o Paulo que, apesar dele estar zoando a Série B, a gente também gosta de time da Série A, tá bom? Tá bom? E aí a queda interna. Chora puta. Eu vou cortar isso no vídeo. É, para finalizar, eu antes de fazer esse vídeo, eu perguntei quem tem camisa de time de Série B em casa? Aí eu consegui 26 camisas do Cruzeiro. Muito obrigado, senhoras e senhores. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Se despeçam desses times multicampeões, times tradicionais do futebol brasileiro. E aí a ponta da flatulha. E aí a ponta da flatulha.